Caralho, tá vendo um quarto já, doido. Cadê o presente? Calma aí, calma aí. Pode mostrar. Calma. Olha, tem um vestido. Calma, calma, dá um presente dela. Calma, calma, vou ver a reação dela. Vem cá, me filma. Vem cá, me filma. Calma aí. Aqui lá, gostava. Ai, você também. Vem cá, vem cá. Toma, toma, toma. E pode interagir com o público também assim, tá ligado? Pode falar. Toma. Pode interagir com o público também, tá ligado? Família, não desce aqui pra lá. A minha reação dela, tá ligado? Será que ela vai gostar? Será que ela vai gostar, rapaz? No momento que você entregar um presente pra ela, ela vai gostar. Agora, quando ela abrir, aí vai ser outra história, entendeu? Não, pode ser. Olha ela. Olha o cachorro, velho. Um presente pra mim, velho. Não pode. Não pode. Não pode. Bruno dá aquele flor... Mais lá, o fruque de flor. De flor, de o quê? Cadê? Olha, rapaz. O Bruno deu uma menina. O Bruno deu... O Bruno deu um boquê de flor. Pra quem? Qual o nome dela? Pra Stephanie. Pra Stephanie. Poderia dar pra não ser um desses, né? É, só que... Ela disse que não gosta, né? Não foi? O que você falou, você não... A peste tem cheiro de defunto, mano. Tem cheiro de defunto, é satan... Cadê? Cheira. 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 Pega a cena pra ela cheirar, vai. Cheira de enterro. Verre pra lá. Olha a família, o cheiro dela, a reação. Cheira. Vem cá, querida. Cheira. Vem cá, querida. Cheira. Eu tenho um presente melhor pra você agora. Não, não. Bota essa febre do poe, claro. Tá a febre do saco de fundo. Tá a febre do saco de fundo. E eu dá um beijo na Raquelê aí. Dá um beijo na Raquelê aí. Dá um beijo na Raquelê. Dá um beijo na Raquelê. Certo? É um bagoto de razão do caralho. Cala aí. Não, que razão do caralho. Ele foi e ela sentou aí. Eita gota sereira. É um pacote de que, Lidiane? Um pacote de ração do caralho. É caralho. Eu espero que você goste. É de coração. Eita filha faz pra fazer isso com o lado, meu doido. É de todo meu amor, todo meu coração que eu mando esse presente. Certo? Deixa de ir mais montagem. Calma. Calma, querida. Precisa de ir, Lidiane? Não. Porra, corre sério. Você expulsou todo pra lhe dar um presente, rapaz. Pô, me expulsou todo pra lhe dar um presente, rapaz. Eu me expulsou todo. Ei, eu me expulsou todo. Ir, moça. Pra dar um presente, ela fica rindo, meu cara, mano. Mãe. 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 Eu quis dizer que você é incrível. Você é... Vai, Dagi. Você é espetacular, energia surreal. Fechou? Mãe. Gosto muito das suas pessoas, as barreiras que você tá pensando por cima. Não tem quando você tá sem. Mas vai dar... Como assim? Gosto muito das suas pessoas. Gosto da sua pessoa. Da sua pessoa. É, moça. Só o que você tinha falado. Gosto muito das suas pessoas. Mãe. Sabe, é, moça. É, moça. É, moça. Gosto da família dela, né, moça. Gosto da família dela, também. Pessoa muito incrível. Mas não é, né. É, não. A caixa é, é. Bota o que vou tá dentro. Tem coisa. Pode ver, ó. Ah, pelo dama e banhar um barco de massa, não. Não. Não tem minha vestida. Não, Raquel. Ai, você quer nas minhas pernas. Mas tá fumbando. Não se deita, não. Não, senão ela vai deitar não, olha o que tem aqui, olha, não fala o que é, tá bom? Ela pensa que é mais na hora, não fala, será que ela vai gostar? Eu posso ver o que é, deixa eu ver, não fala o que é, vai, vai gostar, deixa eu ver o que é, deixa eu ver o que é, ela vai gostar, não fala o que é, será que ela vai gostar? Eu lá dentro, eu lá dentro, ah, bom, eu vou dar um selinho, vou dar um presente aqui, quem tinha mais presente, vou mostrar o que é o presente a ela, vou dar a Vaquira, quem tinha mais presente pro febre do rato aí, eu entregue, o febre do rato da gota, vamos lá Vaquira, eu vou falar um negócio pra você antes que eu entrei esse presente, eu espero que você o possa usar na melhor forma, no melhor momento, e que você nunca esqueça que eu tô lidando, Tá ouvindo? Você tá no vinho Você tá no vinho Me escute Que moral que ele tem que eu não tenho com você também Eu tenho moral que mora sim, mochê Falava que você é da zona rural Eu sou da zona norte, zona oeste Ah, da zona rural, por isso que eu não sei falar Mas vamos lá Pra que desmantelar, pra que? Eu dei um laço, mano Pra ficar bonitinho Eu dei um laço pra ficar bonitinho Tem que ficar aquela coisa bacana Deixa eu só sentir O cheiro? Não, sinta na caixa Aqui, ó Mostra, que não é uma laço pra dar Eu vou ficar com vergonha Depois que você É a filha, vamo Muito a filha, vamo É mais ou menos assim Olha aí Não, vai lá Não, vai logo Tá atrás dele pra que? Depois você vê É presente pra ela? É seu, eu espero ver Pode falar só, galera? Calma aí Isso era dela, irmão? Era dela Ah, era? É que ela não usa, mano Que bicho, que eu tô pensando Que eu tinha comprado mesmo, cara Não, é um presente pra ela Porque ela não usa vestido, mano Eu nunca vi tudo vestido, velho Então tu tá dando Porque tu quer ver ela de vestido É Por que tu quer ver ela de vestido? Eu te pedi a minha menina, mano Então, mas ele tá te incentivando a tu usar Ele tá te incentivando a tu usar o teu vestido Caralho, que presentão, mano Obrigado, mano Caralho Se eu fosse tu usar esse vestido aí por três dias Você nem tomava banho Essa que vai usar hoje Eu espero que ela use, né, mano? Você vai usar? Promete? Hoje? Hoje ou amanhã? Não, amor, hoje, amor Tudo isso que era hoje Que eu chego na academia Damos malhar de tarde E nós gastamos livre Fechou? Eu te abençoo E os bons proveitos Foi muito caro esse vestido Que eu sei Foi caro o quê? Só viagem de lá pra cá Foi caro Gasta um minuto de pé Sabe o que ele quis dizer Que foi caro? Foi caro o tempo dele, entendeu? O tempo dele, dele embalar Pensar no que ele vai falar Mas foi caro pra embalar Acho que ele deve ter roubado Eu roubei do Bruninho Imaginem Imagina Ele podia estar fazendo isso aqui Pra outra pessoa Mas ele está fazendo pra tu Se liga O tamanho do negócio É, o que vale a intenção, né, mano? Você gostou de uma intenção? Dar seu próprio vestido Pra você usar Que você não usa Tá vendo que eu sou um coração puro? É verdade Eu estou entendendo Ela usar vestido Realmente, como é que você É um negócio Você já é dela, bastalhado Mas ela não usa Não Olha, veja o sentido da coisa Ele está incentivando Ela A usar um vestido Que ela não usa Entendeu? É incentivando a vaqueira Tirar a calça Pra botar É tipo que ela usa O que eu não faço Eu não vou mudar Que eu vou fazer o risco com ela Pô, eu pensei nisso Não, peraí O que foi que tu comprou esse vestido? Foi Pra que tu comprou? Se eu não uso Ah, foi porque Um tempo de festa Que o menino de festa Tu usou esse vestido? Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Tá vendo Você vai usar o resto da sua vida agora Minha raquira O resto da minha vida Gostou? Não Dei mesmo obrigado pelo vestido Muito obrigado pela consideração Pô, Deus me abençoe, meu rapido Que cavaleiro é esse, pô Vamos me levar um vídeo pra você De um, vem com a coisa Ei Eu acho que eu passei Foi vergonha Um presente que já era dela Eu dei um vestido dela Que já era dela Eu não sabia não Pegue a visão Ela pediu obrigado pela intenção Obrigado de arrumar grande coisa Realmente Toma, mas eu dei um presente Tu dei o que dela? O vestido que era dela A bolsa que era do Bruno Eu peguei Tava sem orçamento Eu peguei presente dos outros, gente Eu peguei pra dar ela Rapaziada Curte esse vídeo Comenta Compartilha Se inscreve Põe pro ganhinho Ele dá um vestido pra ela de verdade Se inscreve no canal Deixa aquele like E até o próximo, próximo vídeo Gostaram? Deixa o like